Música Minha saudação, meu botumbaxé, o meu micuiu E quero dizer para todos que nós chegamos na quaresma E nós não somos cristãos Mas não tem época melhor para fazer macumba do que a quaresma A maioria dos terreiros de candomblé não trabalham na quaresma Então, meu amigo, é a hora de você vencer o teu inimigo É a hora de você pegar e ir lá fazer aquele trabalho que você está esperando Para ter a tua vitória, para ter o teu sucesso Porque assim, se muita gente não trabalha na quaresma E é quando a época que os santos estão cobertos É a época que as missas estão mais calmas É a nossa época de nós colocarmos em prática a nossa fé Por quê? Na quaresma Os ischus, as entidades As forças da esquerda, das trevas É a época que estão mais soltas É a época que tem mais firmeza É a época que tem mais força Então, vamos pegar firme nessa quaresma agora Daqui até a Semana Santa Vamos trabalhar Vamos arrebentar a boca do balão Assim, não adianta estarem me procurando aqui Se vocês têm dó de usar um bijinho Porque eu só sei trabalhar com uma ave Com um cabrito Com um boizinho Eu não sei fazer trabalho fraco Quer fazer trabalho fraco? Quer fazer novena? Quer fazer simpatia? Procura outra pessoa Quer fazer trabalho forte? Ritual pesado Para ter resultado no fogo e no sangue? Me procure Tá bem? Meu motumbaxé